...na ponta direita para o Luiz Antônio, que passe do David. Ronaldinho vai pelo nível, Luiz Antônio marcado pelo Tinga, tentou levar, ganhou o Luiz Antônio, o Tinga chegou e fez a volta. Renato pra bater mais forte, Ronaldinho pra bater mais colocado, autorizado, Ronaldinho... GOOOOOOOL! O do Flamengo! GOOOOOOOL! Ronaldinho Gaúcho! Em mais uma cobrança que leva a marca de um jogador diferenciado especial, com curva do lado de fora da barreira com o auxílio do Williams, no cantinho do Muriel que caiu e não chegou, pra estufar a rede colorada e fazer o décimo gol dele no Campeonato Brasileiro! Volta-se artilheiro! Ao lado do Borges do Santos! E fez essa comemoração aí! O lado esquerdo o que recebe é o Zé Mario. Bolívar, de novo no Zé Mario, cruzamento, Damião arrumou pro índio! Gol do Inter! Índio número 3! Um toque lindo de Leandro Damião! E uma finalização de centroavante do zagueiro índio! Inapelável para estufar a rede do Flamengo, o toque do Damião, uma beleza, uma pintura! E a finalização do índio! Domina, vira o jogo, para o Júlio César, com o peito, deixou para o Ronaldinho! Devolução para o Júlio César, pedindo o Jael, para ele, bateu! Gol do Flamengo! Gol do Flamengo! E é de Jael! De Ronaldinho para o Júlio César! O cruzamento! O Jael pega de esquina, pegou meio mascado na bola e ela foi para o cantinho direito do Muriel! Para a bala de saranete do Colorado! Já é o número 26, acabou de entrar! Dela Torre para o Andrezinho! Andrezinho, chega na marcação o Ellington! Andrezinho tentou fazer o giro, cruzou! Lindo agora para o Dela Torre! Olha o Damião de bicicleta! Gol! Laço no Beira Rio! Leandro, Damião e a de bicicleta! O Dela Torre e o Damião pedalam e mandam no cantinho! Um golaço no campeonato brasileiro! Leandro, Damião, empata o jogo! O toque do Dela Torre e a bicicleta belíssima de Leandro Damião!